Opa, bom dia, você que está chegando agora e comprou um rádio amador, né, por sua rede e quer falar longe, no caso de mata, ambiente fechado, enfim, aumentar a cobertura do seu rádio, no caso esse aqui é um BioFing, né, ó, temos aqui um Dual Band, esse aqui é um VHF ou UHF, no caso esse aqui específico é um rádio UHF, então você consegue usar a nossa antena Dual Band aqui, ó, desenvolvida exclusivamente aqui para rádios até 200 watts, para Dual Band, 3 Band, 4 Band, ó, ela tem contato de ouro e o conector UHF, então para usar um portátil, né, nós recomendamos aqui usar um adaptador, né, no caso o cliente já comprou aqui dois adaptadores, meu muito obrigado aqui, aí vai a antena, ó, você vai rosquear ela aqui e você conseguir operar o seu rádio aqui, ó, no caso esse aqui é o UHF e falar com o rádio Dual Band, em UHF, eu vou falar com esse rádio em um, em um rádio, eh, VHF, aqui ó, nossa antena Dual Band aqui, né, aqui é o nosso canal no YouTube, é, vou falar um detalhe da nossa antena aqui, ó, somos uma empresa de engenharia nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá, ó, a varita de aço inox, robusta, a antena suporta 200 watts e vai com a conector UHF, para você ligar uma base magnética ou pode ser nossa ou de outros fornecedores aí, é compatível, né, 100% compatível, temos outros modelos de antena com uso de base magnética para uso veicular, né, temos para uso fixo e antenas de polo também, de maior ganho ainda, uso na própria varita aqui, tá, ela é um produtor de contato de ouro e niquelado aqui, latão niquelado, feito para dourar, tá bom, e gerar empregos aqui no Brasil, aqui com o adaptador, ó, você consegue usar no rádio Balfing, Motorola, IAESO, Kenwood, enfim, qualquer tipo de HT, né, basta usar um adaptador para UHF fêmea, e a nossa antena encaixa aqui, no caso o cliente já comprou, né, a gente está enviando hoje aqui, tá bom, ó, então somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, você participa, colabora com o nosso canal aqui, e um abraço aí meus amigos seguidores aí, que eu sempre esqueço de vocês aí, você que já segue nosso canal, já está com a gente e acredita a nossa empresa na indústria nacional, na capacidade das empresas de engenharia, meu, muito obrigado, tá bom, estamos juntos aí, e aproveita, ó, não se esquece de escrever nosso canal e deixar seus comentários, um abraço a todos aí que nos seguem, que estão com a gente desde o início aí, valeu, estamos juntos aí. Música Música O que você está fazendo? O que você está fazendo? These shallow waters never met what I needed I'm letting go a deeper dive Eternal silence of the sea I'm breathing Alive Where are you now? Where are you now? Under the sky The face lights You set the heart on fire Where are you now? Where are you now? Under the sea Under the sea Where are you now? Under the sea That once is broken wide inside of me I'm fading I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading I'm fading So lost I'm fading So lost Is her ha Vamos lá. Vamos lá.